Olha o CRB de longe, olha o gol do Galo, o Williams! Gol! É do Galo! O Williams, o Williams, camiseta de número 11, num vacilo da saída da zaga do céu. Uma bomba, meu irmão! Olha o CRB no ataque, Neto Baiano tá valendo, passou pelo goleiro, deu um tapa na bola, olha o gol, olha o gol, olha o gol do Galo! Gol! É do Galo! Neto Baiano, a marca do artilheiro! Rebote de bola, é do Galo, que boa bola, Edson Ratinho, chute de longe, bateu o gol pro goleiro, olha o gol do Galo! Gol! Gol do Galo! Vem Neto Baiano pra bola, pênalti pro Clube de Regatas Brasil, pode ampliar, olha Neto Baiano, correu pra bola, pé canhoto, bateu o golaço! Gol do Galo! Neto Baiano, na categoria do artilheiro, correu pra bola, chutou, inapelável, praticamente no meio do gol, não deu pro goleiro ali, o mar. Gol do Galo! 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 Obrigado.